Bom dia, no vídeo de hoje vou estar fazendo um vídeo sobre a vantagem do freestyle em relação ao composte e a vantagem é o seguinte, que de agora em diante provavelmente eu não vou precisar ligar o ventilador de maio até agosto, setembro, por aí quando eu voltar a esquentar, porque eu moro no Rio Grande do Sul e aqui agora dificilmente os dias vão passar de 20 graus, pelo que eu estava olhando agora nessa semana só tem dois dias que vão passar de 20 graus, então talvez eu só precise ligar dois dias o ventilador à tarde para expulsar um pouco o calor, sem necessário, vou analisar como é que está o dia e eu acho que era isso a principal vantagem, se eu tivesse um composto, obrigatoriamente eu ia estar tendo que ligar o ventilador todos os dias para secar as camas, porque sim, porque tem que secar as camas porque se você não secar aquelas camas, mexer e secar as camas do composto, vira uma desgrama, vira um lamaçal e você começa a dar mastite nas vacas, problema de casco e uma coisa, puxa a outra e vira uma desgraça então a vantagem do Freestyle em relação ao composto é que economia de energia, também economia em número de ventilador já que em questão de Freestyle e composto, o composto é praticamente o dobro do tamanho do Freestyle então em vez de três ventiladores, que nem aqui no meu, vamos fazer uma conta meio mal feita uma conta meio por cima, então ia estar precisando de seis ventiladores, ou um ventilador com maior potência é, entenderam o que eu quis dizer se fosse um ventilador igual a esses daqui, vocês iam estar precisando de mais ventilador para o mesmo número de animal ia estar gastando mais luz, mais custo, mais uma coisa, mais outra uma coisa leva a outra, meio buxa em relação a não precisar ligar os ventiladores e a aspersão por causa do frio tem só uma desvantagem, que seria esta daqui aqui na pista o esterco fica um pouco mais seco ele fica mais úmido porque os aspersores não estão funcionando e não estão jogando água para refrescar as vacas e para molhar a pista então acaba que nessa época a pista fica um pouco mais seca então de vez em quando tu vai ter que, de vez em quando, não, todos os dias que tu limpar tu vai ter que empurrar no final lá onde eu jogo lá embaixo vou ter que empurrar lá embaixo o esterco e vou ter que jogar água eu vou usar a mesma bomba que toca a aspersão eu vou usar para umedecer esse esterco, para jogar na caixa, para jogar na esterqueira é, acho que era isso o vídeo de hoje aqui está o coxo, a comida é da silagem tanto que as vacas estão tudo meio que arrodeando aqui o freestyle porque eu estou falando, já deram umas três voltas, já criei duas, três vezes a gravação aqui está a silagem eu pena dei a silagem agora, duas e pouco da tarde depois, ali na hora de tirar leite, a mãe vem tirar leite e depois eu venho aqui e ajeito de novo o coxo daí eu puxo de um lado para o outro, tipo arredo, deixo só a silagem no meio e ela some de novo, como se fosse uma silagem nova e aqui está esse laranjinhozinho lento, né cenoura cenoura não, é bergamota eu já tive três gatos laranjas, eu fico confundindo o nome deles não era paizinho, não é para entrar no coxo, seu demônio e acho que era isso o vídeo de hoje se eu estou meio sem tempo de gravar é porque estava chovendo, como vocês viram hoje abriu o sol, depois de uma semana mais ou menos eu estou fazendo o meu TCC, tanto que eu tenho que voltar lá fazer o TCC agora que eu já tratei as vacas e tem esse demônio aqui me pedindo comida então eu vou lá dar comida para ele vou... sei lá e vou fazer meu TCC tchau para vocês olha que abai, que bonita